E com a proximidade do dia das crianças, a procura pelos brinquedos aumenta. E quem deve ficar atento são os pais, já que o valor da carga tributária em determinados produtos é grande. Os brinquedos importados também devem ficar mais caros, em razão da alta do dólar. O percentual de impostos embutidos nos brinquedos passa de 72% do valor total do produto. Os dados figuram o índice divulgado nesta semana pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. O videogame Playstation, por exemplo, é o primeiro na posição de ranking de maior carga tributária. São 72,18% de impostos. Pelo apelo da data é mais complicado, né? Todos os produtos têm uma carga tributária muito alta. Nós pagamos em torno de 47, 48% de uma carga tributária. Isso é muito caro para o consumo. Em agosto, a arrecadação de impostos somou alta e ficou em quase 54 bilhões de reais no país. Somente uma bola de futebol, que seria o presente de muitos garotos, carrega 46,19% de impostos. Muitos pais vão ter que mexer no bolso para comprar o presente do dia das crianças, comemorado neste domingo. Matheus não entende de impostos, mas já sabe o que quer ganhar no dia das crianças. Uma bicicleta. O que vai ganhar? Eu acho que vou. Luiz espera ganhar uma pista de carrinhos de uma marca importada. Uma pista. Pista de carrinho? Uhum. Pista da Hot Wheels. O economista alerta os brinquedos importados vão sofrer novas taxas de juros por causa da crise econômica. As importações ficaram um pouquinho mais caras em função do dólar, um pouco mais caro, né? Então, com certeza, tudo que estiver indexado ao dólar, tudo que depender dos eletrônicos e esse for indexado ao dólar, terá um salgamento maior. Vai aumentar realmente o preço, né? A regra obrigatória para gastar pouco com os presentes do dia das crianças é pesquisar e não deixar para a última hora. Tchau. Tchau.